Olá, tudo bem? O homem nascido da mulher tem vida breve, cheia de inquietações. Como a flor, ele nasce e murcha. Como a sombra é fugaz e não permanece. O livro de Jó trata de muitas questões, de muitos assuntos. E essa semana nós vamos tratar um assunto importante, que nós precisamos pensar sobre ele, que é a brevidade da vida humana. Nós não somos eternos nessa terra, nas condições que nós vivemos. Esse versículo me faz lembrar um provérbio latino que diz Tempos fugite, carpe diem, ou seja, o tempo foge, o tempo lhe escapa pelas mãos, então viva o dia, viva o tempo presente. Esse trecho sempre me leva a pensar sobre a nossa condição humana, como é que nós estamos vivendo, como é que você vive as suas relações dentro de sua casa, marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, irmãos entre si. Vocês vivem como se fossem ter 200, 300, 500 anos de vida, ou vocês já pararam para pensar sobre a brevidade da vida humana, como Jó traz nesse trecho que nós acabamos de ler? Vocês já pensaram que amanhã você que me vê pode não estar me vendo mais porque eu ou você, um dos dois, pode morrer de hoje para amanhã? Sim, isso pode acontecer. Essa é uma hipótese que nós precisamos trabalhar com ela. Mas acontece que nós fugimos da morte, ainda mais na nossa sociedade. Nós fugimos da morte, fugimos de pensar sobre a morte, fugimos de discutir sobre a brevidade da vida humana. Mas, tempos fugite, o tempo foge, o tempo lhe escapa. Ele realmente é como a sombra que está aqui e quando você menos percebe, já não existe mais. É como a flor que nasce de manhã e de noite já está murcha. Essa é a condição humana. Mas há uma esperança para todos nós, para alongarmos essa brevidade. E a única esperança está em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Existe uma conexão com o sofrimento de Jó e o Senhor Jesus, o sofrimento de Cristo. Eu quero convidar você mais uma vez para você vir nesta terça-feira para pensarmos sobre a brevidade da vida humana e, ao mesmo tempo, o quão longa e eterna e maravilhosa pode ser a nossa vida quando ela é entregue nas mãos daquele que nos salva. O único que pode nos dar uma vida eterna no seio do Pai, vivendo com os santos e os anjos de Deus. Eu espero você. Eu acho que você não deve perder esse encontro.